Prisco, uma boa tarde pra você. Tudo bem, Udiane? Tudo bem, hora da nossa política. Já se tem uma ideia de quanto tempo cada candidato vai ter na propaganda eleitoral? A gente segue ainda falando aqui no SBT Meio Dia de Eleições? Ainda não está totalizado com precisão, mas a Justiça Eleitoral já vai buscar e proporcionar esse número. Mas, Udiane, vamos, doutor Jorge, ao primeiro telão. Candidatos ao governo, que são em número de oito. Mauro Mariani, do MDB, que encabeça a chapa, vai ter em torno de quatro minutos. Acho que podemos dizer, fechamos o telão, exatamente. Daí, Gelson Merizio, três minutos e meio. Décio Lima, um minuto e meio. E os demais, todos, com menos de 15%. Aliás, com menos de 15 segundos. Isso vai exigir o quê? A mesma estratégia que Jair Bolsonaro vai utilizar na disputa presidencial, onde ele tem sete ou oito segundos. Qual seja? Ele vai dar uma rápida palavra na televisão e dizer, estou indo para as redes sociais ao vivo, apresentar minhas propostas e, enfim, me comunicar com o eleitorado brasileiro. É isso que os candidatos que têm menos de 15 terão que fazer, porque não existe outro caminho, Udiane. A grande verdade é que em 15 minutos não dá para formular sequer um pensamento completo sobre algum tema. Por isso que a gente tem que pesquisar muito bem antes também os nossos candidatos. Fundamental. Não só na hora da propaganda eleitoral. Exatamente. E outra, prestar atenção, observar não só as propostas dos candidatos, seja a presidência, governo, Senado, Câmara Federal ou Assembleia, mas a conduta, a trajetória do cidadão ser uma figura elevada, reta, retilínea nos seus comportamentos e de nada adianta, Udiane, voto branco ou nulo, desperdiçando, está se omitindo e está favorecendo aquele que está na frente, que talvez não seja a melhor opção e não estou querendo mandar recado a ninguém, nem no plano nacional, nem estadual. Estou falando em tese. Muito bem observado. E a totalização das candidaturas, já se tem uma definição? Já temos também. Vamos ao próximo telão, Udiane. A presidência da República, 14 ao governo do Estado, aqueles oito que ali estavam, Senado também, 14, e tanto os oito quanto os 14, nós já falamos aqui, logo no dia seguinte, ao prazo fatal das convenções homologatórias, agora a Câmara Federal, 263, a Assembleia Legislativa, 468 candidatos. Só para se ter uma ideia, aqui em Santa Catarina, todos os 34 partidos legalizados e estabelecidos apresentaram algum tipo de candidatura. É isso aí que nós vamos precisar efetivamente com o novo presidente da República, já nos primeiros meses do ano que vem, buscar uma reforma política. Além da tributária, previdenciária, fiscal e tantas outras, mas uma reforma política. Enxugar esse quadro partidário é fundamental. Lembrando que na próxima eleição municipal, 2020, já não existirá mais coligação na proporcional. Ou seja, deputado estadual e federal nessa, vereador na próxima. Cada partido vai ter que lançar o seu candidato. E aí vai ter cláusula de barreira, tem que ter um desempenho mínimo, um número X de estados e de parlamentares eleitos para que esse partido possa subsistir. Isso é fundamental. Agora, fique claro também, Odiane, que esse número pode reduzir. Nós temos até o dia 15 de agosto para a solicitação do registro das candidaturas no TRE, que tem até 17 de setembro para se manifestar. Agora, no caminho, por morte, por desistência, por composição, por entendimento, o cidadão pode largar a mão e jogar a toalha. A presidência da República é o maior número de pré-candidatos dos últimos anos. Só foi superado quando do reestabelecimento das eleições presidenciais, depois do regime militar, em 1989, na eleição de Fernando Collor de Mello, quando o número de candidatos foi de 22 mil diários. Por isso que mais um questionamento, se pediam a mim e Paulo Bauri. Antes de entrar nisso, é só para completar, Câmara Federal, são 263 candidatos aqui em Santa Catarina para 16 vagas, só para relembrar. E a Assembleia Legislativa, 468 candidatos para 40 vagas. Senado, duas vagas e governo e presidente, evidentemente, uma vaga única.